Fundo do campo, vai pra cima da marcação, levou pro fundo Ferreira, ganhou da marcação, atenção, cruzou, Thiago Volpi, tirou corta, zaga, tomou, gol, gol do Grêmio, Diego Souza! Tinha que ser assim, contra tudo e contra todos, não tem árbitro, não tem São Paulo, nem qualquer dificuldade o Grêmio vai passar por cima, Diego Souza, o tanque, tricolor, marcando 1x0, Grêmio 1x0 sobre o São Paulo, tinha que ser assim, tinha que ser dessa maneira, tinha que ser difícil, Diego Souza tá marcando pro Grêmio, Mário Godoy! Contra tudo e contra todos, disse Cesar Weiler, é contra juiz, é contra VAR, é contra CBF, bota o Ferreirinha que ele resolve, Renato Portaluppi, chega de insistir com o jogador errado, bota o Ferreirinha, o guri tá voando, ele entra e ele já faz o salseiro, deixou o Reinaldo no chão, baita jogada do Grêmio, Grêmio vivaço, rumo à final da Copa do Brasil, é o Grêmio e não adianta! Esse é o meu centroavante, arroba o Edu Andriotti, comemorando o Diego Souza, vai Edu! Não é à toa que eu fui pro Rio de Janeiro pra buscar ele, Cesar, não é à toa! Mas aí que tá, cara, entrou o Ferreira, o guri já vai pra dentro do Dream, foi deixou estatelado o Reinaldo, e olha, o Reinaldo ficou de bruxos na linha de fundo, de bruxos na linha de fundo, linda jogada do Ferreirinha, chegou o PP chegando, e daí o centroavante, o tanque na força, na raça, no gremismo, cara, isso é Grêmio, esse é um gol do Grêmio, cara, esse que é o espírito do Grêmio, e é isso que a gente quer ver!